O Jovem No Brasil Não é sério Eu vejo você ver o que eles falam sobre o jovem Não é sério O Jovem No Brasil não quer levar da sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa pônia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O Jovem No Brasil não quer levar da sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério O reforço tem que saber quanto eu venho, o que é que eu uso Eu também sentia dor, se eu não fiz a rima Agora tô por conta, faz de que que eu tô no clima Quem tá no clima? Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Talvez sou rimaduro, eu também sou da banca Aperta um do bote Vem, 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 vem Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não tô tarde de verdade novo Eu passo a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não Não é sério Com isso antes que eu já causei muito distúrbio Eu até quero saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, com tudo eu fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Já me vou no clima, eu tô no clima O rapa no clima, eu tô no clima É só tudo clima, eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimadouro, também sou da boca Aperta um do pote que fica tudo a pampa Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, eu tô no clima Sério que é rima Uma máquina fotográfica, um isqueiro, um celular Vamos iluminar Conexão Rio Santos E a vida prossegue, geração 90 O que você tem pra oferecer? Muita música boa de qualidade E muita banda boa de qualidade Uma salva de palma, Charlie Brown, Júlio Mafé Alça! O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não mudar A virtude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil e ignorância Só faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sei Não é sério Então deixa ele viver Deixa ele viver É o que liga Muito obrigado, Santos Fiquem com Deus Se divirtam Tchau, Librao Júnior Tchau, Librao Júnior Tchau, Librao Júnior Tchau, Librao Júnior